Oi gente, dia dos namorados, ai que dia apaixonado, que dia maravilhoso E quarta-feira dia de vídeo novo no nosso canal é dia dos namorados Por quê? Porque eu sou uma eterna apaixonada pelo meu namorado Ai que coisa mais linda E hoje eu preparei uma surpresa muito legal pra vocês Hoje eu resolvi fazer um TBT dos dias dos namorados Todos os dias dos namorados que eu já passei até hoje com o Michel desde 2012 Ou seja, são 7 dias dos namorados Passamos por muitas coisas nesses 7 anos Então, começando Primeiro dia dos namorados da minha vida Aqui ó, a foto está dizendo exatamente dia 12 de junho de 2012 Aonde vocês acham que a gente passou o primeiro dia dos namorados da nossa vida? A gente se conheceu em 2012 Ai teve dia dos namorados em junho, logo depois que a gente já tinha se conhecido Uma coisa muito romântica, uma viagem maravilhosa, muitas surpresas O que vocês acham que a gente fez? Pois bem, vamos para o Pantanal com a família toda Passar o dia dos namorados lá no Pantanal do Mato Grosso do Sul Então ó, vou mostrar pra vocês as fotos Tem essa aqui E eu, louríssima Olha gente, no avião Indo pro Pantanal Eu super loira Olha isso aqui que demais Essa foto aqui é muito legal Então nosso primeiro dia dos namorados em 2012 É muito legal que eu estou revivendo essas imagens Assim, revendo esses momentos E a gente foi passar com a família toda Curtindo o dia dos namorados em família Lá no Pantanal Bom, segundo dia dos namorados da nossa vida Em 2013 Nós estávamos em Búzios Fomos passar o dia dos namorados em Búzios Ele tinha um show, não sei se na interior do Rio E aí a gente aproveitou e foi curtir Búzios Aí foi a minha vez de levar ele pra minha área Olha essas fotos Ai gente, 2013 Eu já não estava mais loira Nós fomos passar o dia dos namorados em Búzios E foi uma delícia Foi muito, muito gostoso Aí, em 2014 Olha isso, a foto é essa aqui 12 de junho de 2014 Às 11h38 da manhã a gente tirou essa foto Adivinha onde nós estávamos Era a Copa Era a Copa do Mundo Acho que era a Copa do Mundo Era a Copa América Não sei Olha aqui Nós fomos curtir o jogo Curtir o dia dos namorados assistindo o jogo do Brasil Olha nós aí E olha, eu estava gatinha Em 2014 aqui nós já éramos casados Não era, a gente estava noivo A gente estava noivo Mas não éramos casados ainda Isso aqui foi em junho A gente casou em outubro Uma foto lá assistindo o jogo Todos felizes Não basta ser namorada Tem que participar Pleno dia dos namorados O cara queria fazer o quê? Ver o jogo de futebol Mas, sei lá, era jogo do Brasil Eu amo assistir jogo do Brasil Sempre gostei muito Eu não sou ligada em futebol Eu não sei quem é o técnico Quem são os jogadores Eu não... Não é a minha praia Mas eu gosto Eu gosto de assistir quando é jogo do Brasil Eu curto pra caramba Então, nessa época A gente ainda... A gente estava de noivos Curtimos o dia dos namorados como noivos Aí, em 2015 Aqui, nós estávamos lá no nosso apartamento Lá no Rio de Janeiro Aí, o que aconteceu? Na verdade, foi assim Isso aqui, essa foto Está escrita aqui, ó 12 de junho Dá pra ver? 12 de junho de 2015 Tá vendo? Ah, tem outra aqui também Bonitinhos Olha, gente Ó 12 de junho de 2015 Tá vendo? Eu dei print E deixei com justamente pra vocês verem 12 de junho de 2015 A gente já era casada Já éramos marido e mulher Já estávamos curtindo o dia dos namorados diferente Eu achava o máximo Eu estava casada, né? Porque eu sempre quis muito Construir minha família Ter o meu marido Meus filhos Então, assim Foi o primeiro dia dos namorados Que a gente passou como casados E aí, adivinha o que aconteceu? Passamos o 12 de junho Lá no Rio de Janeiro No apartamento do Rio de Janeiro Só que depois A Michelle tinha um show No Mato Grosso Não lembro onde é que era Eu sei que a gente foi pra Cáceres Pescar Ou seja O primeiro dia dos namorados A gente passou No Pantanal E o primeiro dia dos namorados Casados A gente foi fazer o que? Foi pescar Porque é um casal que vai pescar junto Olha aqui que foto legal Aí isso foi 13 de junho E aí no 14 de junho Ele tinha show Lá no Mato Grosso E a gente aproveitou E foi um dia antes Pra poder pescar Olha que bonitinho, mamãe Tá vendo a data? 13 de junho, tá vendo? A gente pescando Eu acho muito legal isso A gente passou vários Dias dos namorados diferentes E sempre dentro das circunstâncias Que a gente podia Dia 12 de junho Ele sempre acaba Tá fazendo show Ou alguma coisa assim Sempre em algum compromisso Então a gente acaba Se adequando ao compromisso dele Ah, beleza Vai ter show no Mato Grosso Então tá Então a gente vai um dia antes E aproveita e vai pescar Entendeu? Então a gente vai sempre Se adaptando Dando o nosso jeitinho Como eu sempre falei, né? A gente sempre deu o nosso jeitinho Pra estar junto Esse 12 de junho de 2016 Eu estava grávida Da Melinda Da nossa primeira pequenininha, né? Da nossa primeira filho Então eu não podia mais viajar Porque ela Tanto que ela nasceu em agosto Então eu já estava com Oitavo, né? Sétimo, oitavo mês E então a gente teve que ficar em casa Então a gente não foi viajar Nesse dia dos namorados Aí eu fui buscar ele no aeroporto Olha que coisa mais fofa Ó, tá escrito Aeroporto de São Paulo Com Bonha Só dando pra ver 12 de junho de 2016 E olha ele Olha essa pessoa Que coisa mais fofa Eu fui receber ele no aeroporto E ele estava assim Com flores e um coração Aí você imagina Você chega no aeroporto O crush No caso do meu maridinho Estava lá Com flores na mão E com um balãozinho de coração No meio do aeroporto, gente Isso tem o seu valor Isso tem a sua importância Geralmente as pessoas não gostam de pagar esse mico Entendeu? E ele fez isso com o maior amor do mundo Pra esposa grávida dele E ficou toda feliz Toda boba, emocionada E chorou quando viu ele daquele jeitinho Porque foi a coisa mais fofa A gente chegou em casa Tem um beijo apaixonado Do casal Olha aqui A gente fez questão de fazer uma foto Entrando em casa Aí Pois bem Passou um ano Já tínhamos nossa filhinha Já tínhamos a pequeninha A Melindinha E aí o que aconteceu Dia 11 de junho De 2017 Foi o chá raiá do Teodoro O chá de fralda do Teodoro Então eu tenho umas fotos Do dia 12 de junho Meia noite e 15 Ou seja Da virada de 11 pra 12 Era o chá raiá do Teodoro A foto do chá Tá vendo? Então No dia 12 de junho A gente ainda tava naquelas Meio de caramba Acabamos de sair do chá Foi O chá raiá foi no dia anterior E tal Então não Não fizemos nada No dia 11 de junho No dia 12 de junho Aí logo depois Eu já com o maior barrigão Do Teodoro Já gravidinha do Teodoro Vocês foram pensar, gente? Um ano antes Eu comemorei Dia de Namorados Grávida da Melinda No ano seguinte Eu comemorei Dia dos Namorados Grávida do Teodoro E aí No dia 15 de junho Nós fomos pra Campos de Jordão Comemorar o Dia dos Namorados Que é pertinho Interior de São Paulo Aí a Melindinha Ficou aqui com a vovó Cris E com o vovô Ilse E aí a gente foi, ó Uma foto nossa lá Aí tem uma foto muito legal Que eu tô Caracas Ó Ó o tamanho dessa barriga A gente também não podia viajar de avião Não podia fazer nada assim Muito longe Porque eu tava grávida E porque tinha a Melindinha Pequenininha A gente não ia ficar longe Enfim Aí fomos pra Campos de Jordão Que é aqui pertinho Um lugar lindo E eu já com o maior barrigão Grávida do Teodoro Pois bem Aí Em 2018 Eu já não estava mais grávida Ok Acabou Foram dois anos seguidos Não teve terceiro E aí A gente fez uma coisa Que assim Foi uma surpresa do Michel Pra mim Que foi Até hoje Acho que foi assim De viagem A coisa mais incrível Que a gente já fez A hora que a gente já foi pro Japão A gente foi pra Tailândia Já fizemos várias viagens Muito legais de casal Antes de ter os nenéns Mas eu tinha um sonho Muito grande De conhecer a Grécia Era minha paixão Eu era enlouquecida Pra aquelas casinhas brancas Com aquele topo azul Era um sonho de vida Pra mim Conhecer aquele lugar E a gente nunca tinha ido Como a gente tinha vindo De duas gestações seguidas Dois anos seguidos Grávida e tal O Michel falou assim Acho que a gente podia viajar Só nós dois Curtir esse momento Dia dos namorados Né Agora a gente já tem Os nossos filhos E vamos curtir nós O casal A gente merece isso A gente precisa Desse momento Só nós dois E realizar um sonho Que você sempre teve Vamos pra Grécia Aí eu já tremeliquei Porque eu queria muito Ir pra Grécia Mas eu Pra mim é muito difícil Ficar longe dos nenéns Assim É complicado Não foi muito tempo Eles ficam com meus pais Meu pai e minha mãe Ficam aqui Mas pra mim é muito difícil Eu sofro muito Eu sinto muita saudade É muito difícil Mas uma coisa que eu sempre falo Acho que a gente não pode Descuidar do casamento A gente tem que estar Sempre atenta Ao nosso relacionamento também E era importante A gente precisava Porque foram dois anos Muito intensos E aí eu falei Então vamos E aí fizemos Mícono E Santorini E Atenas Foi muito incrível Muito Foi a viagem dos sonhos É assim Até hoje eu falo Gente Sabe aquela viagem Que você fala assim Ai cheguei lá Nem era tudo isso Era muito mais Eu chorei Quando eu cheguei lá Confesso que eu chorei Um pouco também De saudade das crianças Na verdade Quando eu cheguei lá Falei Meu Deus Eu tô tão longe Mas Eu sabia que era importante Pra gente como casal E fiquei muito emocionada De estar lá Assim De estar podendo viver aquilo Era um sonho Era um sonho meu E foi muito especial Ó Tem algumas fotos Da gente lá na Grécia E aí a gente passou O 12 de junho mesmo Quer ver? 12 de junho de 2018 Tem essa foto Tem essa foto Que é maravilhosa Ó Eu separei umas fotos Assim mais legais Que eu nunca tinha postado Olha essa aqui A gente foi andar de moto Que bonitinho Foi super importante Pra gente como casal Assim foi muito bacana Eu super recomendo Pras pessoas Fazerem isso Se permitirem Reviver o casal E dói Dá saudade É difícil Mas é importante também A gente cuidar Do nosso relacionamento A gente olhar um pro outro Cuidar um do outro E nesse caso A gente vivencia isso De poder olhar um pro outro E tal No dia a dia A gente se dedica A isso diariamente Mas nesse caso De poder viver isso Fazendo uma viagem Que era um sonho Da nossa vida Foi muito especial Olha essa foto Que linda No pôr do sol Foi um dos dias mais incríveis Assim A gente tudo romantiquinho Fazendo fotinho De coraçãozinho No pôr do sol Isso é dia 13 de junho E esse foi no dia seguinte Do dia dos namorados Esses foram os nossos Dia dos namorados Até agora Até 2019 E foram um dia dos namorados Bem, bem legais Que contam um pouco Da nossa história Um pouco de como a gente é Conta muito Da nossa rotina Do nosso jeito de ser Da forma como a gente Conduz a nossa relação A nossa família E gente Queria dizer pra vocês Assim Cultivem esse amor Cultivem O relacionamento De vocês Mantenham O relacionamento De vocês Com muito amor Se dediquem a ele Se entreguem a ele Diz que ama Cuida Protege Defende Joga junto Sabe Isso é muito Muito importante Então nesse dia dos namorados Eu desejo muito amor Pra vocês Então é isso Tá bom Que agora eu vou curtir aqui O meu dia dos namorados De 2019 Aí de repente No que vem Eu conto pra vocês Como é que foi O meu dia dos namorados Desse ano agora Ó Um beijo enorme Curtam muito Beijem muito Namorem muito Uma semana bem linda Pra vocês E até semana que vem Beijo Tchau 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 Tchau